Todo sal aglomeração aqui na Nassau, as filas quilométricas, problemas de organização, as salas super lotadas, tudo procurando coordenador e coordenador não aparece, porque as salas estão super lotadas e não tem ninguém para dizer, você pode fazer a prova outro dia. Um esculhão da ação está isso aqui, salas super lotadas. Olha as salas, não tem espaçamento de uma carteira para outra, está vendo? Muito obrigado. 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 Obrigado.